Querido filho, a saudade de você é forte. Todos os dias eu acordo bem cedo. Lembro de como você me ajudava. O trabalho aqui continua o mesmo. Agora nesse tempo de verde é que o esforço é maior. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas com a ajuda do seu irmão, dá pra ir levando a vida feliz. Sei que as coisas aí não são fáceis. Por isso, tô mandando dinheiro para lhe ajudar. Um abraço. Que Deus abençoe e que tudo dê certo. A bênção de sua mãe. Que Deus abençoe e que tudo dê certo. Que Deus abençoe e que tudo dê certo.